Você é o artista! Nosso quadro Você é o Artista de hoje a gente vai falar com o Douglas Garcia, ele que é coordenador da quinta semana do circo em Votorantim. Douglas esteve aqui com a gente no ano passado, a semana do circo em Votorantim é sempre um sucesso de público, sucesso de qualidade e de muitos espetáculos acontecendo de hora em hora. Parece até Lecina, mas não, é espetáculo circense, sempre de muita qualidade. Douglas, seja muito bem-vindo ao Na Noite Panema. É um prazer falar com você mais uma vez. Se vocês retornaram pra Votorantim é porque é sinal de sucesso, né? Boa noite, meu querido. Boa noite, Thiago. Peraí, microfone quatro, Gersinho, é só abrir o quatro, vamos lá de novo. Boa noite, Douglas. Boa noite, Thiago. Boa noite, Gersinho. Na verdade é um prazer estar aqui novamente porque o festival ele vem agregar muitos valores a Votorantim e a gente adora estar aqui. É uma cidade que recebe a gente com braços abertos, a gente gosta de estar aqui e o público de Votorantim, os munícipes de Votorantim adoram que a gente esteja aqui. Nesses cinco anos, com esse espetáculo em cartaz, todos eles foram em Votorantim ou não, se já tiveram em outras cidades? É que na verdade a Semana do Circo, ela começou em 94, foi um pouco em Sorocaba, aí teve um período... Sabático. E aí ela voltou nas últimas cinco edições, todas em Votorantim. É quente. É, e aí pretendemos fazer... Muitas. É, até o quagésimo aí estaremos aqui. Legal, legal Douglas. E todos os anos, se eu tiver aqui no ar, podem contar comigo porque eu acho que divulgar o espetáculo como o circo é incentivar os pais, os responsáveis, as crianças e também aqueles mais velhos que lembram do circo de antigamente pra relembrar também bons momentos, boas memórias. O circo ele tem uma relação muito forte, muito bacana com a educação, é muito lúdico esse circo, né? Muito, trabalho com o universo que as crianças adoram, os mais novos, mais velhos, eu costumo brincar que é infanto senil, que pega uma criança de... Que tá até na barriga da mãe, ali escutando mais ou menos o palhaço, o batuque, a risada e até o senhor de mais idade que viveu essa época do auge do circo, que ainda não tinha essa tecnologia toda, que eles gostam muito de reviver essa história. Quando a gente tava montando a lona aqui, algumas pessoas que trabalharam no circo falaram pra gente, nossa, chega a arrepiar vocês fazerem um festival desse... Tão bonito, né? Deixar vivo a memória do circo é sensacional. Isso é sensacional, eu ia falar sobre esse cenário, pra quem não sabe o local, onde que vocês instalaram a tenda, como é que faz pra chegar, existe cobrança de algum valor, como é que funciona a Semana do Circo em Votorantim, Douglas? A Semana do Circo, ela fica na entrada da cidade, aqui na Praça de Eventos, Leci, na Praça de Eventos. Isso, Leci de Campos. Leci de Campos, e aí ela não tem cobrança de ingresso, toda a programação é gratuita, e a gente tem espetáculos todo dia, às 20 horas. De segunda a sexta-feira, a gente tem matinê pras escolas, mas também aberto ao público, quem que estiver passando por aqui, a gente vai... A matinê é que horas? Das 9h30, na parte da manhã, e às 14h, na parte da tarde. Que delícia! Passa lá, recebeu uma pipoquinha das Pipocas Claque, que tá apoiando o evento, e assiste a matinê, o Circo chegou. Final de semana tem as espetáculas às 16h, às 17h e às 20h, totalmente gratuito, só chegar com uma hora de antecedência, pegar o ingresso. Melhor chegar um pouquinho antes, viu, já que você tá comentando. Na verdade, é bom chegar um pouquinho antes, porque ainda bem, a gente tá com sucesso de público, todos os dias a casa lotada, o pessoal abraçou muito a ideia, tá chegando muito público, querendo ingresso, e mais uma vez a Semana do Circo é um sucesso. Maravilha, o Douglas Garcia tá conversando com a gente aqui no quadro Você é o Artista, sobe o som aí, Garcia, eu tô ouvindo. Que palhaço é esse aí? Patati Patatá. Ah, do Patati Patatá, maravilha. É, porque o grande personagem do circo é o palhaço, não o Patati Patatá, mas é o palhaço, né, Douglas? É, o palhaço ele mexe com a memória do pessoal e com a imaginação mesmo, né? É, e vocês aproveitaram também, estão trazendo artistas inclusive fora do país, né, o ano passado tivemos aqui, esse ano tem de novo, e a escola deles é de um circo muito tradicional, muito legal também, né? É, na verdade a Semana do Circo ela já virou um festival internacional, né, desde a quarta edição, vários artistas internacionais, esse ano a gente tem artistas do Uruguai, da Argentina, do Uruguai, né, Argentina, e realmente a escola é diferente, mas o público abraça essa escola diferente e adora. Hoje a gente teve um palhaço Uruguai que foi um sucesso, é, no variante de abertura, que são vários números, a gente teve um espetáculo, um número que também era da Argentina, no domingo a matinê foi do pessoal da Argentina, e o pessoal, o público brasileiro adora, na verdade é essa. Fantástico, muito legal, Douglas, eu vou pedir licença, eu pedi pra você continuar aqui com a gente, a gente vai atender um pedido da ouvinte, e daqui a pouco tem mais, Douglas Garcia, coordenador da Semana do Circo em Votorantim, nesse quinto ano, a gente vai falar ainda sobre esse intercâmbio, vamos falar sobre o circo, sobre esse cenário montado lá, sobre estrutura, e claro, né, a gente vai divulgar os melhores espetáculos, ou destacar alguns espetáculos até o final da semana. Vamos atender o ouvinte. Delivery Ipanema, você deixa uma mensagem com o seu pedido no nosso WhatsApp, quinze, nove, nove, oito, dois, três, quarenta e dois, noventa e um. Boa noite, pessoal da Ipanema, aqui quem está ouvindo é a Beatriz, gostaria de ouvir Uptal Funk, do Bruno Mars, obrigado, valeu, beijo, Bia, vambora. Delivery Ipanema, entrega vinte e quatro horas, é assim que se faz. Muito bom, Uptal Funk, pedido da Beatriz, aqui no nosso, na Noite Ipanema, se você quiser pedir sua música, é só mandar pra cá no WhatsApp, nove, nove, oito, dois, três, quarenta e dois, noventa e um. Nove, nove, oito, dois, três, quarenta e dois, noventa e um, lembrando que se ligar nesse telefone, a gente não atende, né, porque aí às vezes toca isso aqui, então, mas vamos lá. Nove, nove, oito, dois, três, quarenta e dois, noventa e um. A Semana do Circo em Votorantim, na quinta edição, é o destaque do nosso quadro Você é o Artista, conversando com a gente o Douglas Garcia, coordenador da semana. Dá muito trabalho, quanto tempo antes vocês precisam parar pra pensar em programação, como é que funciona toda a produção de um evento que dura duas semanas, que envolve tanta gente, como é que funciona isso? Tiago, normalmente, quando se trabalha com lei de incentivo, pra você planejar um projeto, um ano. Um ano. É, então, a gente, acabando essa, né, quinta edição, a gente já presta conta e já começa a pensar na próxima edição. Porque você tem que inscrever o projeto, aprovar o projeto na linha de incentivo, correr atrás de patrocinador, depois correr atrás dos artistas. Depois prestar conta. Depois prestar, é, depois fazer o festival e depois prestar conta de tudo isso. Mas é uma delícia, assim, a equipe que a gente fez é uma equipe muito competente, muito bacana e gostosa de trabalhar. Todo mundo que vai pra lá, né, que frequenta a Alona, é todo mundo muito bem recebido, com carinho, especial de circo. Então, a gente trabalha muito, durante muito tempo, pra um curto período de realização. Mas é sensacional nessa parte de, de estar trabalhando com pessoas legais. Legal. E, Douglas, eu queria que você falasse também sobre a curadoria do espetáculo, né? Vocês, como é que vocês fazem a escolha, é, de, de qual o artista vem, de qual o artista vai ser contemplado no casting. É, vocês fazem uma mescla do, esse aqui não pode faltar, ou esse aqui tá um pouco mais barato e eu vou encaixar no orçamento. Como é que funciona isso, cara? É, a gente tem dois curadores que já vêm da família tradicional de circense, que é a Geisa, a Helena e o Alexandre Malhoni. O Alexandre é, da família Guaraciaba, que é quem idealizou o projeto. A família Guaraciaba idealizou e a gente entrou a partir da quarta semana pra realizar através de leis de incentivo. Eles pensam com todo carinho, porque eles, como eles viajam muito, frequentam muito a Europa, né, eles já foram apresentar várias vezes pra lá, aqui na América do Sul também. Entre os espetáculos nacionais e internacionais... Já conhece todo mundo. Já conhece todo mundo e circo tem isso, né, todo mundo conhece todo mundo. E aí eles pensam mais ou menos como é que vai ser essa semana, uma temática que tem a mesma linha e começa a fazer os convites dos grupos. Só que o festival tá crescendo tanto que a gente já tá recebendo vários convites, várias perguntas ou vários questionamentos de como participar do festival. Ah, entendi. Os artistas querem fazer parte disso, claro, né? Sim. Que bacana. E aí, como é que vocês fazem? É um dilema. Daqui a pouco vai ser, não é a semana do circo, vai ser o mês do circo em Votorantim. Tomara, né? Tomara. A cidade tá abraçando bastante. E aí depende muito da curadoria, como é que eles estão pensando nessa linha. E aí, dependendo, tem espetáculos que realmente tem a mesma proposta e entra pra essa semana. Tem espetáculos que a gente tem que adiar um pouco a vinda deles por conta que não encaixa exatamente no que eles estão pensando pra esse ano específico. Muito bom. A pergunta tá chegando aqui no WhatsApp, 998234291. Olá pessoal, parabéns pelo programa. Até que dia vai a semana do circo? Até domingo, né? Até domingo. Domingo agora. Domingo agora. Vai até dia 19 e aí de hoje até dia 19 a gente tem espetáculos todo dia às 20 horas aberto ao público, só chegar uma hora antes e retirar o ingresso. No sábado a gente tem espetáculos às 16, às 17 e às 20 horas. No domingo é a mesma coisa, 16, 17 e às 20 horas. Além dos espetáculos, a gente tem duas oficinas, então quem quiser se profissionalizar ali também ou aprender um pouquinho... Ou ter o primeiro acesso, né? O primeiro passo ali dentro. É. O Tomate, que é um espetáculo argentino, um palhaço argentino, vai vir e dar uma oficina especial, né? Especialmente pro pessoal que já... Precisa se inscrever antes? Inscrever. É. Só mandar um e-mail pra produção, sem o cedinho... Producal. Producal, arroba totemcultural.com.br Que a gente... Producal, arroba totem com M, totem... Totem com M de Maria. Cultural ponto com ponto BR. Fala, Gersinho, ó. Elisa. Elisa. Professora foi hoje lá com a criançada do SESI e tá ilugiando muito, ela gostou muito, foi muito bacana. Legal, a Elisa, professora do SESI, foi hoje e adorou. Ah, que bom. A criançada fica maluca. Porque, na verdade, o que a gente faz com esse... com a intenção da matinê escolar é realmente formar público, né? Da criança aí, começar a consumir mais cultura e ir pra teatro, pra cinema e não ficar só na televisão, só na internet. Claro. E aí, a Semana do SESI, que a gente pensa com muito carinho nesse sentido, de proporcionar pra família inteira uma coisa, né? Um espetáculo lúdico, uma programação lúdica, pra sair um pouco, né? Da frente da TV, pra ter esse momento entre eles e fazer esse programa delicioso com a família inteira. Com toda certeza. Douglas Garcia quer agradecer aos apoiadores, quer destacar aí, vamos falar dos horários das vinte horas, a partir de amanhã, quarta-feira. Quem vem todo dia às vinte horas, pode ser? Pode ser. Vamos lá, vamos passar rapidinho na agenda da Semana do Circo, porque o pessoal tá perguntando por que quer ir, né? Vamos lá. Amanhã a gente tem o Circo de Teatro Tubinho, o espetáculo Tubinho Quer Mamar, na quinta-feira o espetáculo Blefes Excêntricos, com o Circo Dux. Blefes Excêntricos. Jerônimo Show, na sexta-feira, Desconcerto às dezesseis horas, do sábado, Vira Lata, O Palhaço Tá Solto, com o Rodrigo Roblenho. O Rodrigo Roblenho fez parte do Circo de Soleil, então vai ser uma super atração aqui também. Que legal. Paralapatões, de São Paulo. Já teve em Sorocaba o Paralapatões, em São Paulo. Super conhecido, super famoso, às vinte horas, no sábado. Às dezesseis horas, no domingo, o Circo de Pulgas, com a companhia Giracirco. Às dezessete horas. É muito bom esse espetáculo. Veio no Sesc, se eu não me engano, também, foi muito bacana. Delicioso de assistir. Pode levar a família inteira, criançada, que eles vão adorar. A bailarina e o palhaço, da companhia Ciasuno, às dezessete horas, no domingo. E pra fechar, com chave de ouro, o espetáculo argentino. Tomate por tomate. Que é só assistindo pra ver, todo mundo convidado. E tem algumas pessoas, é claro, Tiago, que eu não poderia deixar de agradecer. Mas a bala. Porque sem eles, esse festival não aconteceria. Por quê? O festival é inteiramente gratuito. Só que tem alguém que paga pra esse espetáculo acontecer, que são os patrocinadores. Então, o espetáculo, ele é patrocinado, o festival, ele é patrocinado pelo Instituto Votorantim e Votorantim Energia, através da Lei Rouanet. Então, pessoal da Votorantim, muito obrigado. O Grupo Votorantim. E a gente não poderia deixar de citar a Prefeitura de Votorantim, que abriu as portas. São nossos parceiros de outros projetos e outras edições da Semana do Circo. E sem eles, não estaria acontecendo. Eles deram toda a estrutura pra gente estar aqui. Adoram proporcionar isso pro pessoal de Votorantim. A gente tem o Sesc, junto com a gente, apoiando. A companhia, a escola de circo Usinite. Então, quem quiser começar a fazer circo, pode procurar a Escola Usinite em Sorocaba, que eles têm um programa muito bacana. As Pipocas Claques, que liberaram as pipocas pra gente distribuir pras crianças que vão assistir da... Prendendo a atenção das crianças. Quando não é o palhaço, é a pipoquinha. É, matinê tá lá sempre uma pipoca. Então, quem tiver na matinê escolar vai ter uma pipoquinha. Esse pessoal, eu tenho muito o que agradecer, porque sem eles, nada disso estaria acontecendo. Sem a paixão também de vocês em organizarem, também não estaria acontecendo. Então, o pessoal que quiser mais informações, quiser se inscrever pras oficinas, é só mandar um e-mail pra producal, arroba, totemcultural, ponto com, ponto BR. Fala, Douglas. E pode acompanhar no Facebook, Tiago. Facebook, ponto com, barra, Semana do Circo, que tem toda a programação, foto de tudo que tá acontecendo. Em tempo real, como é que tá a fila, tem todas as informações lá. Maravilha, muito legal. Parabéns, Douglas. Seja muito bem-vindo na próxima. Faço questão de divulgar esse evento. Então, meu amigo, você que tá na audiência, quinta semana do circo em Votorantim, até domingo, oito horas da noite. Todos os dias, às oito horas da noite, de sábado e de domingo, às quatro, às cinco e às oito. Tudo na faixa. Vamos de música. Esse é o Na Noite, Panema. Vamos lá. 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 O que é isso?